Pessoal, esse último vídeo é especialmente para falar dessa mocinha aqui, tá? Eu sei que nessa pintura ela tá bastante impressionante, com esse hábito de freira, atrás desses livros imensos, porque naquela época livro era desse tamanho, não é à toa que era caríssimo, né? Mas essa moça aqui, ela existiu no século XVI e o nome dela é Juana Inês Asbagi, né? Ela nasceu Juana Asbagi, mas ela vai ser renomeada por conta do momento em que ela vira freira, ela se torna Juana Inês de la Cruz. A sua Juana é um personagem muito emblemático, ela ficou uns 200, quase 300 anos no ostracismo, porque a Igreja Católica, a Inquisição, fez questão de que ela fosse esquecida no México, mas hoje ela tá na moeda do México. Hoje muita gente sabe da sua Juana, hoje ela aparece em postagens assim, sentada do lado da filha da Carlos, são duas artistas que o México apresenta pro mundo com muito orgulho, né? Então, por que que eu vou falar dela? Porque lá no século XVII, a Sor Juana já batalhava pelo direito da mulher de estudar, escrever e se desenvolver intelectualmente, tá? Eu costumo chamar ela de Leonardo da Vinci de Saia, trancada num convento mexicano, porque de fato ela fez quatro graduações, então foi filosofia, música, matemática e teologia, tá? Ela era artista plástica, ela fazia umas pinturinhas desse tamaninho assim, são emblemas, tá? Extremamente difíceis, acho que só tem um paralelo assim com aquelas pinturas japonesas de aquarela, sabe? Que exige uma habilidade muito grande de artista plástica. Ela era musicista, ela era dramaturga e ela era poetisa, além de que ela escrevia ensaios fantásticos, inclusive de teologia. Então, assim, ela tá anos luz na nossa frente em matéria de intelectualidade, muito inteligente. Ela aprende a ler e escrever com três anos de idade, ouvindo as aulas das irmãs mais velhas. Ela vem de uma família também diferenciada, então ela tá lá no México colonial, que é uma colonização totalmente diferente do Brasil, o México nunca foi colônia. Lá tinha um cara chamado Montezuma, que era um super líder indígena. Quando o Cortes, que era o colonizador espanhol, chega lá no México, que ele descobre uma organização como a das cidades-estados gregas, que eu não sei se você já tem ideia desse conceito, mas é um momento, vocês vão aprender a história. Ou seja, pra Espanha conquistar o México, ela teve que enviar um nobre lá e fazer um vice-reinado, tá? Uma sociedade super complexa. Depois, os brancos que vão nascendo no México, eles não são espanhóis, mas por isso eles não têm direitos políticos, isso vai gerar uma série de revoluções. O indígena no México até hoje tem um grande papel, uma grande importância na estratificação social. A cultura indígena é dominante, né? E aí, no meio desse rococó todo, aparece essa menina, que é um gênio. E, assim, ela é uma filha bastarda, porque o avô, que era um homem muito de vanguarda, orienta as filhas a não se casarem no papel, pra não perderem o direito à herança das fazendas dele. Então, imagine um pai no século XVI dizendo isso pras filhas. Olha, minhas filhas, vocês podem ficar com quem vocês quiserem, tenham filhos, por favor, mas não casem, porque senão vocês vão perder aí o direito ao controle do dinheiro de vocês. Então, assim, as filhas dele são educadas, ele tinha livros que a Sor Juana lia. Então, assim, ela, por um lado, ela teve um grande incentivo pra se desenvolver. Mas, por outro, ela tava numa sociedade patriarcal, ultra-católica, e que tinha uma série de normas sociais e que dificultaram bastante pra ela as coisas, tá? Por conta desse jeitão dela, muito à frente, a mãe manda ela pra captar do México pra ficar com uma tia, e essa tia apresenta ela na corte do vice-rei, e a vice-rainha fica encantada com a inteligência dela, e ela se torna uma dama da vice-rainha, tá? Pra vocês terem ideia, quando ela tinha 16 anos, o vice-rei organizou uma sabatina com todos os maiores sábios de várias áreas, e ela, simplesmente, o vice-rei compara ela como um navio da Armada Real derrubando um monte de chalupas, porque ela respondeu todas as perguntas, assim, como se fosse nada, né? Então, ela era realmente muito superdotada, em vários aspectos. Isso ela tinha 16 anos. Pelo fato dela não ser rica e de ser filha bastarda, ela não faria um bom casamento, e se ela casasse com um jacu, que não deixasse ela estudar, que não deixasse ela produzir intelectualmente, ela ia querer morrer. Então, ela preferiu ir pro convento, porque ela imaginou que lá ela pudesse estudar, e, de fato, foi uma escolha mais acertada desse ponto de vista. Por outro lado, ela ficou aguilhoada nas regras da Igreja Católica, né? Então, quando a amada superiora resolvia, tirava os livros dela, obrigava ela a ficar lavando louça lá, e ela passou por vários momentos de penitência, porque as pessoas já sabem que ela vai idosa, etc e tal. Bom, Sor Juana fez de tudo, fez peça de teatro, fez arcos da cidade pra receber novos vice-reis, ela tinha amigos por toda a Europa. Uma das vice-rainhas publicou todos os poemas dela na Espanha, então ela ficou famosa durante a vida dela, o que era uma raridade naquela época. Mas ela caiu numa armadilha, no meio de uma briga entre dois bispos que queriam um arcebispado, né? Então, o que acontece? Vocês vão ouvir falar muito no primeiro ano do ensino médio de um cara chamado Padre Vieira. Não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é um padre português, mas ficou muito famoso aqui no Brasil, e que era um príncipe dos pregadores, ele é chamado, ele faz sermões fantásticos, eu tenho dois livros, dois volumes dos sermões dele, porque são maravilhosos, são poéticos, o cara realmente tinha o dom, sabe? E aí, num sermão da quaresma, na Capela Real na Espanha, ele faz um sermão um pouco ousado do ponto de vista teológico, e a Sor Juana, quando leu aquilo 60 anos depois, era um texto lido, ela discordou, e aí o padre, esse padre que queria ser arcebispo, que estava perdendo o cargo para o outro padre, descobriu que o outro padre era muito amigo do Antônio Vieira. Então, ele foi lá, encheu a bola da Sor Juana, e falou assim para ela, ah, por que você não escreve essa crítica aí para o Vieira, né? Só para eu ler, eu não vou publicar nem nada. Ela falou, olha, eu posso escrever, mas por favor, não publique, porque eu vou ter um problema com a Inquisição. Bom, ele publicou, foi o maior bafafá, a Sor Juana perdeu tudo, tiraram até os instrumentos musicais, mas ela ficou com um escapulário, que é aquela coisinha de rezar, e um livrinho de orações, e ficou cuidando de doente da peste. Ela nunca mais pôde escrever nada, porque a Inquisição caiu matando em cima dela, tá? E o que tem de interessante nessa história toda, é que ela escreveu uma defesa, e nessa defesa, que se vocês quiserem, eu posso até dar para vocês lerem, ela vai fazer toda uma galeria das mulheres sábias, de toda a antiguidade, incluindo personagens bíblicas, né? Como, por exemplo, Débora, Esther, Santas da Igreja Católica, Santa Teresa da Ávila, mostrando que o talento feminino para o estudo, ele existe desde que a mulher existe, né? E que eles não poderiam ignorar isso, e que era errado eles quererem proibir isso nela. É um texto belíssimo, eu acho que a origem de toda a luta feminina pelo direito de se desenvolver intelectualmente, é esse texto, assim, né? Já existia antes, claro, a luta, o desejo, o potencial, a vontade, muitas conseguiram, mesmo que escondido, mas ali fica documentado, né? Só que, assim, infelizmente, não adiantou nada, os padres não se comoveram, né? Isso ficou engavetado. A Sor Juana, ela não foi pra fogueira porque eles quiseram dar uma lição nela de humildade, eles ignoraram a fala dela, do tipo assim, olha, você é mulher, você não merece nem ser julgada pra ir pra fogueira, você fica aí cuidando de doente, acabou. Mas um dos padres que defendeu ela foi exonerado, excomungado, e foi caçado pela inquisição. Tamanho foi o impacto disso daí. O mais irônico é que os teólogos espanhóis deram total razão pra ela da crítica que ela fez da alveira. Isso só veio à tona no século XIX. Então, a Sor Juana, pesquisem ela na internet, se vocês quiserem material, eu tenho aqui. Eu queria apresentar ela pra vocês porque eu acho que é uma coisa emblemática demais, né? O texto que ela escreve cai como uma pluma, mas lá ela podia ler isso lá na ONU, né? Porque ela defende com unhas e dentes o fato de que Deus deu pra mulher a intelectualidade, como deu pro homem. E ignorar isso, ficar cego a isso, oprimir a mulher, cortar as asas da mulher nesse aspecto, é cruel, injusto, é um desserviço também, porque a mulher pode contribuir muito pro desenvolvimento da sociedade humana, e principalmente, é errado, né? Porque se Deus deu a intelectualidade pra mulher, quem é o homem pra negar isso, né? Então, eu termino aí a minha fala de hoje dizendo essa mulher fantástica, que foi o meu tema de mestrado, tá? Se algum dia alguém quiser ler, tem disponível na internet, é só me falar que eu mando. Pessoal, prestem atenção ao trabalho, não se esqueçam disso, a gente volta na próxima quarta-feira com outra videoaula e a gente volta no Zoom no dia 8, provavelmente, a menos que a gente vá, de fato, ter aula dia 1º, aí tudo bem, normal, a gente discute as coisas aqui, tá bom? Aproveitem pra assistir os filmes que eu sei que vocês têm que assistir, que é o Sorriso de Monalisa e Leila M, e muita gente, eu posso que não assistiu, e tô aguardando aí, ansiosamente, dia 30, o término do envio dos textos científicos, que são a nota de abril de redação. Um beijo enorme, fiquem aí com Deus, até a próxima, tchau, tchau.